Opa galera, aqui é o Zephyr trazendo mais um vídeo E bom galera, seguindo com os tutoriais de classe agora Estou fazendo bastante tutorial Então vou trazer mais um pra vocês E hoje seguindo com a lista com a Evolved Shaman Ou Evolved Shaman, sei lá, tanto faz Eu vou falar Evolved Shaman mais fácil pra mim E bom galera, a Evolved Shaman pra começar é uma classe que você pega free Você pega lá por reputação rank 10 em Barra João em Arkham Grove E só você ir lá e pegar reputação e tal não é tão difícil Porém não é tão fácil não, você vai demorar uns dias aí pra você pegar rank 10 Mas vale a pena porque a Evolved Shaman é uma classe muito forte A risco de dizer que ela é uma das mais fortes do AQW no PVP, cara Se não for, a mais forte, né? Mas bora aqui, vocês vão entender porque ela é tão apelona assim Então bora começar com as suas habilidades passivas e tudo mais Bora lá Pra começar vamos falar das passivas na Q4 primeiro O primeiro passivo na Q4 que a gente tem é o Ancestral Tattings Vai acrescentar aí seu intelecto em 15% Pra quem não sabe, o intelecto é responsável por aumento de dano mágico, rast e tal Todo seu poder mágico vem de intelecto O intelecto é mais pra classes mágicas E em seguida temos a outra passiva que se chama Primal Fury Que vai aumentar a sua chance de crítico em 8% Vai ajudar bastante tal essas duas habilidades Principalmente o intelecto, o intelecto é bem ótimo pra classe já que ela é totalmente mágica E por último temos a passiva rank 10 que é o Elemental Storm Que na minha opinião é uma das passivas mais OP do game Se liga só o que ela faz Bom, ela é bem difícil de ativar, bem difícil mesmo Mas quando ativa Ela vai causar um dano extremamente alto com as suas outras habilidades Ou seja, você ativar ela e usar uma habilidade de ataque Você vai causar um dano muito, mas muito alto mesmo E bom, olha só o que ela fala aqui Quando ativada Ela aumenta e ela multiplica em 20 vezes o dano da sua habilidade Ou seja, você usar uma das primeiras habilidades e tal Ela vai causar 20 vezes mais do dano normal, cara É muito roubada essa passiva Mas ela é bem difícil de ativar, cara É muito difícil mesmo, cara É bem difícil mesmo ativar Então bora aqui para as habilidades físicas da classe Habilidades que você usa A primeira habilidade que temos, galera, é o Freezing Flame Então custo de mana de 15 e um cooldown de 6 segundos É uma habilidade bem roubada Bom, ela ataca aí até 3 alvos, cara E ou ela causa um DOT, que é um Damage Over Time no inimigo Aquele dano amarelinho que sobe Ou ela stun no inimigo, os inimigos, né E bom, é bem aleatório Você pode stunar o inimigo ou causar o DOT E bom, o stun dura 4 segundos O DOT também dura 4 segundos E bom, essa habilidade é acrescentada aí pelo Elemental Grasp Que eu vou falar futuramente Ela tem uns efeitos maiores com o Elemental Grasp ativado Então eu vou falar dele mais futuramente Então bora aqui para a nossa próxima habilidade, galera Próxima habilidade que temos, galera É o Furious Gaze Ele tem um custo de mana de 20 e um cooldown de 10 segundos Essa habilidade causa danos aí elevados São danos até que bons Que vão aumentando e tal E ela causa uma redução de rastro do inimigo Que é o Slow Reduz a velocidade do inimigo Enquanto aumenta a sua velocidade Ataca até 3 alvos e tal E bom, ela reduz a rastro do inimigo em 10% Enquanto aumenta a sua rastro em 10% É bem boa essa habilidade aqui Vai te ajudar bastante Vocês vão entender porquê Principalmente no PVP, cara Muito roubada essa habilidade E ela causa danos moderados e tal E vai fazer o alvo ficar com a rastro reduzida Enquanto aumenta a sua Quando você usa essa habilidade É bem boa a habilidade mesmo, viu galera Então bora aqui para a nossa próxima habilidade Próxima habilidade que temos, galera É o Refreshing Rain Ele tem um custo de mana de 20 e um cooldown de 15 segundos Quando você usa essa habilidade Você repara a vida de 4 pessoas aí 4 amigos, inclusive a sua e tal E aplicas aí um Heal Overtime em vocês É bom, o Heal Overtime é aquela cura por segundo Vai curando vocês por segundo aí É bem levezinho e tal E bom, essa cura por segundo é aumentada Com o Furious Grail Que é aquela habilidade que eu falei anteriormente E bom, você só vai poder aumentar a sua cura Se você usar o Furious Grail Com o Elemental Grasp Que eu vou falar futuramente Sem o Elemental Grasp Você não vai poder aumentar a cura e tal E isso é bom e ruim A cura, galera, não é tão alta assim não, viu É bem fraquinha, vocês devem estar vendo E é bem fraca mesmo Não é tão alta assim Não cura nem um mil de vida seu E é... Vai te ajudar a sobreviver? Vai, mas não vai ser tanto assim não Então bora aqui pra nossa última habilidade Que é o famoso Elemental Grasp Seguindo temos a última habilidade Que é o Elemental Grasp Tem um custo de 1 hora de 60 E um cooldown de 16 segundos Bom, essa habilidade é uma das mais apeladas do jogo Se não for a mais apelada Mas na minha opinião é uma das mais roubadas do game E bom, o que ela faz Basicamente quando você usa ela Você causa do normal e tal E bom, ela vai negar aí Toda a evasion do alvo Também vai negar toda a chance de crítico do alvo É, quer mais coisa? Basicamente o alvo não vai ter evasion contra você E muito menos crítico A menos que a habilidade dele seja crítico sucedido Mas fora isso ele não vai ter crítico contra você E muito menos evasion Essa habilidade também vai aumentar o dano das suas outras habilidades Cada vez que você usar as outras habilidades O dano dela vai ser aumentado em 10% E bom, essa habilidade que é inevitável galera E ela tem um tempo aí de 60 segundos ativa Quando você usar ela vai ficar 60 segundos ativada É roubada demais Roubada demais Ela também vai aumentar aí o dano do seu Freezing Flame E o Furious Gale também Vocês já sabem que eu falei anteriormente e tal Que eu vou aumentar em 10% Também vai aumentar aí o DOT E o bônus de Rast Também é em 10% cara É muito roubado isso aqui cara Muito roubado velho Essa habilidade é muito boa Bom, é muito roubada mesmo E cara, na moral Tipo, em PVP isso aqui cara Esse PVP isso aqui faz um estrago do caramba Você já chega usando isso aqui Você já ferra com a maioria das classes do jogo Isso é muito roubado Na minha opinião é muito roubado mesmo cara E o foda é que quando você usa essa habilidade aqui Você está ligado que o nosso querido lá O Freezing Flame causa um stun ou um dot né E bom, quando você usa essa habilidade você tem mais chances de ativar o stun cara Ou seja, você fica usando lá o Furious Gale Pra aumentar sua Rast Enquanto você fica spamando o stun no alvo E isso que faz a Evolvete Xamã Ser muito, mas muito roubada na minha opinião cara Isso que deixa ela muito OP É muito roubado isso aqui na moral Agora vamos pro solo aí e tal Pro PVP talvez Eu acho que eu vou fazer só solo Vou mostrar pra vocês como eu uso os encantamentos dela Pra começar eu tenho que falar sobre os encantamentos que eu uso nela Os encantamentos são deixar a arma Lucky e o resto Wizard Por que Wizard? Porque Wizard é a classe mágica né velho Aí você tem que usar o encantamento Wizard pra aumentar seu dano mágico Sua Rast e tudo mais E bom, a forma de usar Como a Evolvete Xamãã é uma das classes mais fortes no PVP Ela é mais recomendada pra PVP obviamente E no PVP a forma de usar você tem que chegar usando o Elemental Grasp primeiro Por que o Elemental Grasp? Porque ele vai negar a chance de evasão do alvo E ainda vai negar a chance de crítico do alvo O alvo vai ficar incapaz de dar crítico E ter evasão contra você Ela também vai aumentar o dano nas suas atribusidades Quando você usar o Elemental Grasp Você já tem que usar rapidamente o Freezing Flame Por que o Freezing Flame? Porque ele vai stunar o alvo ou dar um Dot Basicamente vai stunar o alvo né E o Dot também é bom cara O Dot é forte, ele não é tão fraco não Mas o que queremos mesmo é stun Após você usar o Freezing Flames Você usa o Furious Gale Pra que o Furious Gale? Porque ele vai aumentar a sua Rast Você vai ficar mais rápido Sua habilidade vai ficar mais rápida Pra você usar o Freezing Flame novamente E vai deixar o alvo com Slow também E também vai causar um dano bem legal E você fica nesse combo de Freezing Flame e Furious Gale Você tem que deixar o alvo stunar o PVP inteiro cara O que você tem que usar mesmo é o Freezing Flame Se você tiver que escolher entre o Furious Gale e o Freezing Flame Use o Freezing Flames Porque ele vai te ajudar bastante aí Porque ele vai stunar o alvo basicamente Não use a cura Porque é um desperdício de mana cara A cura vai tipo Vai acabar com a sua mana E não vai te curar quase porcaria nenhuma Ela é bem fraca realmente E esse é o combo dela É o combo que eu aconselho Não uso ela muito em solo e tal Porque ela não é muito forte em solo Já que em solo eu prefiro mais a Shaman E bom Ela em PVP é muito boa mesmo Por causa desse combo cara Esse combo faz muita classe apanhar pra ela Muita classe mesmo Tem chance até de você ganhar da Void com ela cara Eu já ganhei de Void usando essa habilidade Essas habilidades e tal Essa classe gostosa pra caramba Já ganhei de Void Já ganhei de várias classes assim A Evo vai te amar Uma das classes mais apelonas do jogo Cara é muito roubada mesmo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê like no vídeo Comente abaixo qual classe você quer trazer pro vídeo Que eu trago pro vídeo né E dê like no vídeo Comente Entre nos nossos grupos No WhatsApp, Facebook e Discord Os links vão estar sempre na descrição pra vocês E agora sim Valeu Falou Fui galera Fui Tchau Tchau Tchau